Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Morta na garupa e vamos pra beira do mar Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Morta na garupa e vamos pra beira do mar Bom de doce e frão, a sensação dos paredões LuandaMedia.net O que eu mais quero é ficar com você o dia inteiro Tomando água de coco debaixo de um coqueiro Sentado na areia vendo a brisa do mar Acendo a fogueira e vejo o tempo passar Então desliga o celular que é só eu e você Desamarrar o biquíni e deixar acontecer Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Morta na garupa e vamos pra beira do mar Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Morta na garupa e vamos pra beira do mar Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Morta na garupa e vamos pra beira do mar Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Morta na garupa e vamos pra beira do mar O que eu mais quero é ficar com você o dia inteiro Tomando água de coco debaixo de um coqueiro Sentado na areia vendo a brisa do mar Acendo a fogueira e vejo o tempo passar Então desliga o celular que é só eu e você Desamarrar o biquíni e deixar acontecer Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Mota na garupa e vamos pra beira do mar Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Mota na garupa e vamos pra beira do mar Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Mota na garupa e vamos pra beira do mar Mota na garupa e vamos pra beira do mar Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Mota na garupa e vamos pra beira do mar